Gostei do de ser meu coração Que endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o teu beijo? Quero ver você Você endoideceu no coração Que endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o teu beijo? Eu nem pensei, já tava te amando Meu corpo derreter em paixão Queria estar contigo todo distante Abraçando, te beijando Te afogando, te armoçando Ficar na tua vida eu quero muito Brudar pra nunca mais eu te perder Você é como um água de cacimba Limpa do saborosa Todo mundo quer beber Você endoideceu no coração Que endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o teu beijo? Você endoideceu no coração Que endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o teu beijo? Você endoideceu meu coração Que endoideceu Que endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o teu beijo? Só você, hein, tá? Você endoideceu no coração Que endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu beijo? Agora o que é que eu faço sem o teu beijo? Eu nem pensei Eu nem pensei já tava te amando Meu corpo derrevia de paixão Queria tá contigo todo instante Abraçando, te beijando Trafogando de emoção Fica na tua vida Eu quero muito Bruno Tata Nunca mais eu te perder Você é como um água de cacimba Limpa do saborosa Todo mundo quer beber Você endoideceu meu coração Que endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o teu beijo? Eu quero ver Você endoideceu meu coração Que endoideceu meu coração Agora o que é que eu faço sem o teu beijo? Agora o que é que eu faço sem o teu beijo? Agora o que é que eu faço sem o teu beijo? E tu me faço sem o teu beijo? Solidão, o beijo foi no céu da boca Que me escondeu no coração Choro, choro, nunca mais Solidão, o beijo foi no céu da boca Que me escondeu no coração Eu gosto quando o corpo fica foito Sai em busca do prazer Aí eu me desmostro o desejo Primeiro eu vou de beijo pra depois me derreter Aí eu me desmostro o desejo Primeiro eu vou de beijo pra depois me derreter Choro, choro, nunca mais Solidão, o beijo foi no céu da boca Que me escondeu no coração Choro, choro, nunca mais Solidão, o beijo foi no céu da boca Que me escondeu no coração